Em nosso momento missionário de hoje, vamos conhecer o trabalho missionário da nossa comunidade de vida cristã em Santos e a nova estratégia de evangelismo e intercessão pela nossa vizinhança e nosso bairro. Vamos conhecer também os trabalhos das igrejas em alianças que estão fazendo trabalho missionário no Brasil. O evangelismo tem acontecido um sábado antes do domingo de missões e tem sido de suma importância, pois é o momento de anotar os pedidos de oração da nossa vizinhança e clamar juntos para que essas vidas sejam alcançadas. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu me chamo Eduardo. Eu me chamo Thalita. Eu me chamo Ana Laura. E a nossa família, ela congrega no Ministério Sopro Divino. O pastor nos chamou para falar um pouquinho sobre a evangelização através do balé. Nós estamos na igreja hoje através da ida do balé, pelo amor que eu tenho ao balé. A gente se conheceu e a Thalita, nós estamos juntos há 19 anos e nós somos de berço católico. Então a gente se conheceu na igreja católica. A Thalita frequentou o balé pequena, saiu do balé e nós nos casamos. E depois de um tempo, ela colocou a Ana Laura no balé. E depois ela foi ter aulas de balé também. Aí surgiu o convite para o culto, a gente começou a frequentar a igreja. E aí nós aceitamos Jesus através dessa conversão que veio à porta de entrada foi o balé. Nós fomos muito gratos ao balé pela nossa conversão. O amor de Deus é maravilhoso O amor de Deus é maravilhoso O amor de Deus é maravilhoso Quando eu, amor de Deus O amor de Deus Tão louco que eu não posso ir à frente dele Tão louco que eu vou te ter Uma salva de volta Tão louco que eu vou te ter Um dia que eu canto Ouvir esse amor como o coração Eu descobri Que o teu amor Será para mim Como um homem de mar Sem me afogar Senhor que amanhã não será doferente Pessoas há de entrar aqui nesta casa de oração Já receber a tua palavra Senhor E o teu Espírito Santo se encarregar De fazer a tua obra meu Pai Pois nós oramos em nome de Jesus Amém 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 Amém